Eu sempre recebo Eu sempre recebi suas cartas E todas começavam com eu te amo Mais de um tempo pra cá Eu sei só quis brigar E as cartas não começam mais assim Eu sei você me disse Que se você parasse De escrever te amo Eu podia chorar Já tinha me esquecido Já tinha me deixado E o pior que tudo isso É que eu fui o culpado Faz parte da minha vida Faz parte da minha história E essa despedida Eu guardo na memória Já me recebo as cartas A que falta que me faz Eu pago qualquer preço Pra recebê-las mais Só sei que ontem de manhã Recebi uma Quase nem olhei de medo Pensei que não fosse soar No envelope eu vi seu nome O remetente Eu fiquei muito contente Saí a gritar na rua Briguei comigo E eu nem sei se isso é certo Com meu coração deserto Quase que eu me engano Hoje eu tenho certeza Que és minha Pois na carta inteirinha Só dizia eu Te amo 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 E eu nem sei se é isso